Hoje vamos comentar uma questão de direito do trabalho do tema Extinção do Contrato Individual de Trabalho. Vamos ao enunciado da questão. Em razão de forte enchente que trouxe sérios prejuízos à localidade, houve o encerramento das atividades da empresa Boa Vida Limitada, que teve seu estabelecimento totalmente destruído pela força das águas. Diante dessa situação hipotética, com relação aos contratos de trabalho de seus empregados, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O encerramento da atividade empresarial implicará a resilição unilateral, por vontade do empregador, dos contratos de trabalho de seus empregados. Alternativa B. Os empregados têm direito à indenização compensatória de 20% sobre os depósitos do FGTS. Alternativa C. Os empregados não podem movimentar a conta vinculada do FGTS. Alternativa D. O empregado, detentor de estabilidade provisória por ter sido eleito representante dos empregados na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem direito ao pagamento dos salários do período compreendido entre a data da ruptura do contrato de trabalho e o final do período da garantia de emprego. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está incorreta. A alternativa D. Não há essa previsão na CLT quando se trata de força maior. A alternativa B está correta. Essa indenização reduzida de 20% sobre o FGTS, a que os empregados fazem jus, encontra amparo legal no artigo 502 da CLT e no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.036 de 1990. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!